Olá, raio de sol! Eu sou o Wuhan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, librianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, pegue, portanto, somente o que for para você, ok? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar o vídeo, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante. Hoje, com uma novidade, te convido também a ser membro aqui do canal. Aqui embaixo, no vídeo, vocês encontram um botãozinho Seja Membro. Clicando ali, você pode comprar um selinho Eu Sou um Raio de Sol, que é uma forma de contribuir com o meu canal, com o meu trabalho e retribuir tudo o que vocês recebem. E, além do mais, vai aparecer um selo lindinho do lado do seu nome, sempre que você interagir por aqui, ok? E te convido também a conhecer o meu Instagram, arroba Irradiar-se, certo, Libra? Então, vamos ver aqui qual é a mensagem para vocês hoje. Conselho, direcionamento, confirmação, resposta, não é isso? Vamos lá. Eu vou lutar. Você vai lutar, Libra? E eu vou curar. Duas energias de ação, de transmutação, de liberação emocional. Aqui, energia dos... Perceba, duas cartas com energias fortíssimas. Deixa eu ver se foca. Deixa eu ver se vai estar focando. A iluminação, infelizmente, está bastante forte, mas enfim. Duas cartas muito de anjos, né? Essa carta aqui sempre me remete a São Jorge. Então, se você não faz, indico que faça a oração de São Jorge todo dia, antes de dormir e na hora que acordar, que é uma oração extremamente poderosa. Também indico que faça a oração de Arcanjo Miguel. Muitos já devem estar fazendo, porque nós temos uma energia muito grande de Arcanjo Miguel. E engraçado que agora também veio uma energia de Yansã. Olha que interessante. Essa carta nunca me veio a energia de Yansã, mas agora me veio. A energia de Yansã. Então, alguns também com uma força de Yansã muito grande. E aqui nós temos a energia também dos Anjos da Guarda. Te ajudando a aliviar, a curar e a transmutar situações emocionais. Apegos, mágoas. É um período, de fato, de cura profunda. Cura, inclusive, de relações passadas, vidas passadas, da criança interior. É um momento de você... Você com você, né? Mas é como se fosse uma luta, porque aqui nós temos a carta de eu vou lutar e eu vou curar. É como se fosse uma luta, uma batalha interna, Libra. Que você está vencendo, viu? E com a ajuda dessa força toda espiritual aqui. Inclusive, o incenso que eu acendi é um incenso de Arcanjo Miguel. Eu vou, inclusive, mostrar pra vocês, se alguém quiser comprar, ó. Arcanjo Miguel. Tá vendo? É super gostoso, super cheiroso. E já tem essa energia aqui de Arcanjo Miguel. Se você não faz a oração, faça. Tem aqui no meu canal, na playlist Orações. Tá? A oração de São Jorge não tem aqui no meu canal. Mas vocês encontram facilmente na internet. Qualquer coisa, comentem aqui embaixo. Me lembrem que eu deixo fixado nos comentários a oração, que é muito importante. Tá? Mas aqui, definitivamente, Libra. Você se libertando de cobranças kármicas. De relações passadas. De mágoas passadas. Uma transmutação emocional. Aqui é coisas... É uma ação. É uma movimentação emocional muito grande. Inclusive, muitos Librianos podem estar num momento de catarse. De muito choro. De muita... De sentimentos oscilando muito. Ou seja, a hora eu tô muito bem. A hora eu quero ficar na minha, no meu mundo, chorar. É assim... Correr, não sei pra onde. A hora eu quero gritar. Bota pra fora. Todo esse sentimento que você vem sentindo. Tá? Tudo que vier, bota pra fora. Porque é realmente um expurgo. É uma purificação. É uma liberação emocional que tá acontecendo aqui muito profunda. Tá? Porque daqui pra frente é uma outra história. É outra vida. E é renovação total pra você, Libra. Tá? Então, tudo que tem que ficar pra trás tá ficando. E tá limpando. E tá doendo. E tá chorando. E tá... Mas é necessário esse processo. Tá? Continue na sua oração. Faça também roponopono se você sentir necessidade. Tá? E vamos ver o que mais. Olha aqui. A magia com o mar. Liberação. Você usando todo o seu poder e sua força pra, de fato, curar suas emoções. Movimentar essa... É toda essa água que tem aí dentro de você, né? Água parada não faz bem. Então, é hora de movimentar. Toda essa mágoa, tudo isso do passado, botar pra fora, tá? Uma força de emanjar aqui muito grande também. O mar fala de cura, né? E você viu que veio a magia e a carta do mar, que é a cura. Ou seja, estou usando todo o meu poder para me curar. Para me transformar. Porque eu entendi que é a partir dessa cura interna, primeiro, pra que depois, né? Eu conquiste outras questões. Ou me realize de outra forma, tá? Então, uma crise passageira, meu irmão, minha irmã de Libra. Persista, viu? Tenha foco, tenha comprometimento. Não desista de si mesmo. Não desista dos seus sonhos, tá? A segurança vem já já. A carta da segurança, ela fala muito disso. No meio de tudo inconstante, eu encontro um ponto seguro. Eu encontro terra firme, né? Ela traz o paradoxo. Do inconstante, que é o mar, que é a água. Mas um ponto seguro, que é a terra. Ou seja, no meio de tanta crise, de tanta turbulência, de repente, eu encontrei um motivo para continuar persistindo. Um motivo para me ancorar. E é como se isso fosse realmente o seu propulsor. De repente, é a fé mesmo, né? É a fé que me sustenta. É a fé que me... Olha só, a carta de Nanã, que fala de choro. Limpeza é a chuva, né? A carta das ervas. Cura. A carta das ervas fala de cura. Inclusive, essa questão emocional estava te impedindo. Estava te travando a sua vida profissional, tá? E financeira. Às vezes, a gente acha que questões emocionais só nos atrapalham. A vida não é separada, né? A vida é interligada, é conectada. Então, essas questões emocionais aqui, de insegurança, de dependência, de insuficiência, né? Estava atrapalhando a sua vida financeira. E depois dessa cura profunda, o seu boom financeiro vai ser muito grande, viu? Muitas cartas. Porque, ao mesmo tempo que há uma cura acontecendo, eu vejo uma colheita sendo preparada, Libra. Libra, é como se você precisasse passar por essa crise. Sabe aquela frase? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, o choro tá durando, tá acontecendo, tá saindo, tá fluindo. Mas o sol vai nascer logo ali na frente, Libra. Persista, continue. A força angelical aqui, a força arcangélica aqui, dos mestres ascensionados também, dos seus mentores estão aqui o tempo... Elas abriram a leitura, perceba como é forte, né? Pra mostrar pra você que não se preocupe que é passageiro. Lembre-se, lembre-se. É como se ele estivesse falando assim, Libra, lembre-se que é passageiro, é uma fase, é um momento. Tá? E vai passar, você vai sair dessa, você vai superar, você vai se erguer. Olha aqui, a carta da crise, né? O obstáculo fala realmente de crise passageiras. Tá? Mais uma carta para Libra, por favor. O aviso. Comunicações. De repente, se você sentir vontade de falar com alguém, de ligar pra alguém, de externar a alguém, o que você tá sentindo, né? De fazer uma consulta com um psicólogo, com um terapeuta. Ou de conversar com aquela pessoa que você tem uma mágoa. Ou de externar para alguém algo. Sabe, essa carta do aviso fala muito de comunicações. Ou seja, se você sentir vontade de mandar mensagem, de... Enfim, comunique-se. Expresse-se, fale. Tá? Alguns aqui vão receber uma mensagem do mentor, muito especial nos sonhos. Ou através de uma sincronicidade. Ou através de uma outra pessoa, tá? E aqui nós temos a carta das transformações. Que fala de realmente cortes profundos acontecendo. Fala de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que é um corte definitivo. É uma colheita. E é a preparação para um novo plantio. Um novo caminho que vai se iniciar. Inclusive aqui eu vi uma hora igual. 10-10. Pode ter significado para alguém. Na hora que eu olhei para o vídeo estava 10-10. Tá? E alguns podem encontrar penas nos próximos dias. Tá? E ó, gente. Quando sai essa energia de encontrar pena, é muito forte. Muita gente encontra. Muita gente. Os comentários ficam repletos de penas. Eu não sei. Sempre nos vídeos aqui, em vários vídeos já, saiu essa energia de encontrar pena. Aí teve gente que me perguntou. O que é encontrar uma pena para você, Isabelle? Eu vejo como uma confirmação, uma materialização de que os nossos mentores, de fato, estão do nosso lado. Estão nos ouvindo. Os nossos anjos, principalmente. Estão nos conduzindo pelo caminho certo. Como se eles dissessem assim, confie em nós. Nós estamos ao seu lado. Estamos contigo nessa. Estamos te conduzindo para um futuro brilhante. Né? Ou uma confirmação. Vá por aqui. Nós estamos te apoiando aí por esse caminho. Você tomou a decisão correta. Entende? Por exemplo, teve um dia que eu fiz uma oração. Eu estava devastada. Eu estava passando por uma catarse enorme. Uma crise enorme emocional. E eu fui fazer uma oração. E eu chorei, 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 chorei. Falei, 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 falei. E quando eu abri meus olhos, tinha uma pena na minha frente. Branca. Ou seja, uma materialização concreta, real, verdadeira. De que meus mentores e meus anjos da guarda estavam ali comigo. Eu vejo assim. Mas cada um interpreta como ressoar para você. Tá? O que mais? A sacerdotisa. Autoconhecimento. Busca pelo autoconhecimento. Busca pelo conhecimento espiritual. Desenvolvimento mediúnico. Alguns aqui tem um potencial de cura gigantesco. Você tem missão. Ou seria muito bom, né? Se você pudesse fazer um curso de reiki, um curso de fitoterapia, um curso de cromoterapia, de cristaloterapia. Enfim, você tem um potencial de cura muito grande. Principalmente para autocurar-se. Porque é isso, tá, gente? Quem tem o dom de cura, primeiro cura-se. Para depois curar o outro. E olha o que está acontecendo com você curando-se. Porque para a missão que você vai assumir, você precisa estar bem. Você precisa estar alinhado. Entende? Então aqui nós estamos falando de uma autocura. E de um potencial de curar também o outro. Tá? Aqui nós temos a carta do... Oito de Paus. Que fala de movimentações, de mensagens, novos horizontes, novas possibilidades. De fato, a crise fica para trás e você sai vitorioso dessa, né? Você consegue sair desse momento de conturbação. Mais uma para Libra. Opa! Viraram duas, né? A carta da justiça. Uma colheita por mérito. Hora de ter estratégia. Hora de usar o racional. Tá? E o dois de pentáculos. Dois de ouros, né? Que fala de fazer o que precisa ser feito. Ou seja, saia dessa lamentação do quatro de copas. De ficar tentando entender o que tá acontecendo. Por que tá acontecendo. Por que que tem que ser assim. E ai meu Deus, aonde foi que eu errei. E faz o que precisa ser feito. Eu tenho que me curar. Ponto. Vou me curar. Ponto. É difícil? É difícil. É doloroso? É doloroso. Não gostaria de estar passando por isso? Não gostaria de estar passando por isso. Mas se o universo e a espiritualidade está me dizendo que eu tenho que passar por isso eu vou confiar. Cadê a sua fé? Cadê a sua fé? Continue, Libra. Continue. É passageiro. Faça o que precisa ser feito. Quanto mais rápido você... Quanto mais rápido, não. Mas quanto mais você se comprometer com isso mais rápido isso acaba. É a mesma coisa quando eu penso assim vou limpar a casa aí eu fico assim ai meu Deus eu tenho que lavar louça eu tenho que lavar banheiro eu tenho que passar roupa e eu fico assim ai eu fico no celular mexendo, né o tempo passando e eu sofrendo remoendo, remoendo, remoendo e vou me desgastando não tô fazendo nada mas tô pensando no que eu tenho que fazer e tô chorando se eu pego e faço bom uso a justiça a estratégia o racional bom, tenho que lavar louça vou lá e lavo não penso muito não tenho que fazer vou lá e faço o que mais? tenho que lavar banheiro vou lá e lavo o que mais? tenho que passar roupa quando ao menos vejo já fiz tudo acabou, passou foi entende? então mude essa postura sua um pouco tá? e vamos ver o que mais pra você, Libra o que mais para Libra? quase virou aqui o anjo da bondade quase não virou vamos lá o que mais para Libra? o bem-estar material alguns realmente vão trabalhar com a espiritualidade viu? ó depois do autoconhecimento vem a prosperidade financeira lembra que eu falei com vocês depois dessa cura profunda a sua vida financeira e profissional também vai deslanchar eu falei lá no início da leitura e aqui veio confirmando ó caiu junto a sacerdotisa tá? o que me diz que alguns vão trabalhar de fato com a espiritualidade com o oculto como terapeutas como psicólogos como psiquiatras como enfim qualquer outra coisa que trabalhe com o emocional e com a cura das pessoas que auxilia as pessoas é pode ser enfim tá? e pra outros de fato é essa questão depois dessa cura profunda a vida financeira e profissional de fato deslancha tá? o que mais para Libra? amor fulgaz Libra mais uma a curiosidade bem-estar né? bem-estar material e bem-estar emocional andam juntos não são separados né? então de repente de fato as coisas começam mas aqui o que acontece? né? você vai encontrar esse bem-estar emocional esse bem-estar material só que aqui surgiu uma energia de algo que tá muito difícil de soltar o amor fulgaz e a carta da curiosidade fala de você sempre lembrando ou mesmo que você ache que por exemplo eu acho que eu já curei uma situação mas quando eu menos espero essa situação volta pra minha mente volta pro meu emocional ou seja é um vai e vem quando eu acho que eu me libertei daquilo aquilo volta pra minha vida quando eu acho que eu me curei daquilo aquilo volta pra minha vida então nesse momento onde a cura de fato vai acontecer pode ter alguém do seu passado que te mande uma mensagem ou um trauma de infância que volte à tona com tudo tá mas é como se fosse a última tentativa dessa situação ou dessa pessoa de te puxar pra trás mas lembre-se isso volta à tona pra ser liberado tá e muitos podem estar à espera de uma mensagem dessa pessoa do passado mas eu vejo que ela dá cura pra essa relação tá certo Libra então essa é a mensagem pra vocês um grande beijo e nos vemos na próxima leitura tchauzinho e até lá tchau 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 tchau